Aprenda como fazer uma linda árvore de natal utilizando garrafas pet A primeira missão desse passo a passo é selecionar 12 garrafas pet verdes É importante que seja essa cor Como essas garrafas ficam guardadas ou jogadas, lave-as muito bem por dentro e por fora Esta etapa vai dar um pouco de trabalho, mas é preciso para dar continuidade em nosso passo a passo Depois de lavá-las, coloque-as em pé com a boca para baixo para secar Com a ajuda de uma faca retire todos os adesivos das garrafas Se não estiver conseguindo, empreste um facão do seu vizinho em mãos à obra Raspe qualquer vestígio de adesivo ou cola das garrafas Para dar continuidade nesta dica, nós vamos precisar de uma caixa de papel com areia Vela, faca, tesoura, fósforo, trena, um cabo de vassoura ou de PVC de pelo menos um metro de comprimento E as 12 garrafas Meça 5 centímetros do fundo de 4 garrafas e corte-as Música 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 Cuidado para não se machucar quando for fazer o primeiro furo Música Para facilitar, fure com uma faca e então corte o fundo com uma tesoura Música Enquanto isso, ajuda a gente a crescer se inscrevendo em nosso canal Música Repita o processo com as 4 garrafas Música Música Se estiver difícil, mais uma vez, pegue o facão que você emprestou e bata com toda a sua força Música Por fim, corte 3 garrafas com 15 centímetros em relação ao fundo Música Música A próxima etapa será um pouco chata e demorada Mas fazer o que? Você começou, agora termina Música 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 Vai dar muito trabalho, eu estou avisando Os dedos chegam até a dormir, eu quase tive que cortar os meus fora Música 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 Após cortar todas as tiras de uma garrafa, abra bem, apoie no chão, formando um sol Se for preciso, corte mais um pouquinho com a tesoura Música Depois de 85 horas cortando as tiras das garrafas, acenda uma vela para os seus dedos mortos Música Com a vela acesa, passe tira por tira sobre a chama Para enrijecer um pouco mais a garrafa Música Esta etapa também vai demorar mais umas 96 horas e 38 minutos Não passe a tira muito próxima da chama para não derreter o plástico ou deixá-lo muito sujo Música Música Comece hoje mesmo a fazer esta árvore para até o Natal ela estar pronta Música Esta etapa de passar as tiras sobre a chama da vela é muito importante Música Assim iremos deixar as tiras mais firmes para futuramente colocar os nossos enfeites Música Com o trabalho terminado, tenho prazer de assoprar a vela Música Música Então com um pano, limpe toda a fuligem que pegar nas tiras Música Afinal você não quer uma árvore toda suja Música 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 Amém. Coloque todas as garrafas neste cabo e deixe o espaço que achar necessário. Enquanto isso, vai curtindo a nossa musiquinha de fundo. Amém. 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 Brincadeiras à parte, esta árvore fica pronta em algumas horas. Basta ter os materiais e estar determinado. Gostou dessa nossa dica, deu bastante trabalho, então deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos, ajuda a gente a crescer e até a próxima.